Falando então de reta final de Série B, nós temos aí praticamente sete times para quatro vagas. Eu estou levando em consideração os times que têm 10% ou mais nas probabilidades de acesso. Ou seja, Santos, Novo Horizontino, Esporte Recife, Mirassol, Vila Nova, Ceará e América Mineiro. Aí daí pra baixo eu desconsiderei. Vou levar em consideração aqui com vocês os 63 pontos que garante o acesso desses times. Que é mais ou menos ali que coloca 85% de chance de estar na Série A 2025. Vamos ver então como que será a reta final de cada um desses times. Levando em consideração que faltam aí sete rodadas para cada um deles. E o que cada um deles deve fazer nesses últimos sete duelos. Começando então pelo time do América, que tem aí 14% de probabilidade de acesso, segundo a pesquisa da UFMG. O time do América tem aí pela frente o time do Goiás, dentro de casa, no Independência. Depois pega o time do Operário, lá no GK. Depois pega o time do Esporte, novamente em casa. Depois pega o Amazonas, lá na Arena da Amazônia. Pega depois o Ituano, em Belo Horizonte, dentro de casa. Depois pega o Ceará, lá no Castelão. Por último, na última rodada, jogando em casa contra o Brusque. O time do América então está aí com 48 pontos. 15 pontos para chegar ao 63. Precisaria ganhar aí então cinco partidas dessas sete restantes. Temos também o time do Ceará, numa condição um pouquinho melhor do que o time do América, ali nas probabilidades, segundo a UFMG. Com 18% de probabilidade de chegar ao acesso. Atualmente está ali na sexta colocação. A trajetória do Ceará, né, até a reta final da Série B, começa lá no Novelli Júnior contra o Ituano. Depois o Ceará vai até a Vila Belmiro pegar o Santos, Pedreira. Depois joga em casa contra o Papão. Depois pega o Havaí em casa, novamente, dois jogos em casa seguido. Depois vai até Ribeirão Preto jogar contra o Botafogo. Depois pega o América em casa, confronto direto, pode ser que sim. E depois pega o time do Guarani lá no brinco de ouro. Podendo, inclusive, o Guarani já ter definido a sua situação, né? Porque o Guarani tem que fazer praticamente uma campanha perfeita para não ser rebaixado. O Ceará encontra-se na mesma situação praticamente do América, precisando aí ganhar cinco jogos para poder, quem sabe, sonhar com essa quarta colocação ali da Série B. Agora já em condições muito boas, nós temos o Vila Nova, que tem aí 49% de probabilidade de acesso, segundo a UFMG. O time do Vila Nova, nesse exato momento, está a um ponto, um pontinho só do G4. E a trajetória do Vila, né? Para chegar nesse acesso, precisa passar aí ainda pelo Coritiba, confronto em casa, dentro do Oba, onde o Vila é muito forte. Depois pega o Amazonas em casa novamente. Então são dois duelos dentro de casa, praticamente o Vila vive aí em momentos de finais, né? São dois jogos muito decisivos. Depois vai até Florianópolis, na ressacada, jogar contra o time do Havaí. Depois vai na Vila Belmiro, jogar contra o Santos, pedreira. Depois pega a Ponte Preta dentro do Oba. Depois pega o Ituano dentro do Oba novamente. Então, de novo, né? Dois jogos seguidos em casa. E pega, na última rodada, lá na Curuzu, o time do Paissandu. Essa é a trajetória do Vila, que tem 49 pontos. Para garantir ali, né? Nos 63 pontos, o Vila precisaria ganhar aí pelo menos 4 partidas e 1 empate, né? Então essa é a realidade do Vila. Chegando aí a 13 pontos conquistados, pode ser que com 62 vá, né? Garantido, garantido mesmo, seria a 5 vitóriasinha, que aí não tinha erro. Ou melhor, muito difícil, né? A não ser que o Mirassol fizesse aí também uma ótima trajetória de reta final. E o quarto colocado é o Mirassol. O time do Mirassol tem 50 pontos. Na rodada 31, acabou sendo derrotado num jogo movimentado contra o Santos. E o calendário do Mirassol, né? Até a final ali, até o final do campeonato. Ele pega o Novo Horizontino, clássico, confronto difícil. Esse jogo vai acontecer lá no Maião. O Mirassol é muito forte dentro de casa, perdeu apenas uma até o momento. Depois, vai até o Rei Pelé jogar contra o CRB, que tá tentando sair fora, né? Da zona do rebaixamento. Depois, dentro de casa, no Maião, pega a Ponte Preta. Depois, no Maião de novo, jogos seguidos dentro de casa, pega o Coritiba. Depois, vai até a Ressacada jogar contra o time do Havaí. Depois, lá no GK, enfrenta o Operário. E a última rodada, joga em casa contra a Chapecoense. Eu acredito aí que quatro vitórias e um empate garante o Mirassol na Série A 2025. Na verdade, é só o Mirassol fazer o que já vinha fazendo. Mostrar a sua força aí dentro de casa, né? São quatro duelos dentro de casa aí. Praticamente, garantiria o acesso. Tem que prestar atenção que o Vila, o Ceará e o América vêm aí, né? De olho nessa quarta vaga. O time do esporte, que é o atual terceiro colocado com 53 pontos. Inclusive, perdeu dentro de casa naquele jogo a menos contra o Operário. Perdendo aí a oportunidade de, quem sabe, colar lá na liderança da Série B. Mérito total do Fantasma, que venceu o duelo. Então, há sete partidas restantes aí para o time do esporte contra o Botafogo de São Paulo, lá na Ilha do Retiro. Depois, contra o Guarani, também na Ilha do Retiro. E aí, depois, o time viaja até Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro. Depois, vai até Ponta Grossa, no Paraná, enfrentar o time do Operário. O esporte também joga em casa contra a Chapecoense, lá na Ilha do Retiro. E joga contra a Ponte Preta, no Moisés Luccarelli. E a última rodada, teremos esporte contra o Santos. Quem sabe, né? Uma disputa aí que pode valer o título. Ou não. Ou, quem sabe, até uma vaga dentro do G4, nesse atual cenário aí da Série B. Nunca se sabe, né, pessoal? O esporte que tem aí os seus 53 pontos, precisaria aí de mais 10 pontos para se garantir de vez, né, na Série A 2025. Ou seja, 3 vitórias e 1 empate. Então, o esporte precisa achar aí, nesses 7 jogos que lhe restam, esses 10 pontinhos aí para ficar garantidos. 62, 63 pontos. Talvez, 3 vitórias apenas sejam o suficiente. Mas o bom mesmo seria 3 vitórias e 1 empate. Na segunda colocação, nós temos o time do Novo Horizontino, né? Que, por sinal, vem fazendo uma baita Série B, né, gente? O time do Novo Horizontino tem 54 pontos, né? O time está ali bem encaminhado, precisando apenas aí de 3 vitórias para poder estar na Série A 2025. O time tem pela frente o Mirassol, lá no Maião. Confronto difícil, na minha opinião. Primeiro porque é clássico, né? Esse confronto aí não tem de você fazer uma análise pré-jogo assim e ter um favorito. Por exemplo, eu não consigo te dar um favorito nesse jogo. O Mirassol é muito forte dentro do Maião. O Novo Horizontino está muito forte dentro da competição. Apesar, né, do tropeço aí contra o Amazonas recente. Mas o time vem, sim, forte nessa Série B. Depois enfrenta o Havaí dentro do Jorjão, dentro de casa. Depois vai até Campinas enfrentar o Guarani. Depois pega a Chapecoense fora de casa de novo. Dois jogos seguidos fora de casa. Depois volta para casa para jogar contra o Operário. Depois, em casa, novamente, enfrenta o Paysandu. E na última rodada enfrenta o Goiás, né? Lá em Goiânia. Aqui em Goiânia, né? Que eu sou de Goiânia. E o time do Santos, que é o atual líder da Série B com 56 pontos, que já abriu a 32ª rodada, inclusive, perdendo para o time da Chapecoense lá na Arena Condá. Esse jogo ficou 3x2 para o time da Chape, né? Então, resta agora para o Santos. Apenas seis jogos para finalizar o campeonato. Desses seis jogos que restam aí para o Santos, são 18 pontos. O Santos precisaria fazer aí pelo menos sete pontos. Ou seja, duas vitórias e um empate. Em tese, tranquilo, né? Não é possível que o Santos vai deixar escapar aí esse acesso. Os jogos do Santos serão, né? O próximo aí na 33ª rodada contra o Ceará na Vila Belmiro. Jogo difícil, tá? O Ceará está na cola do G4. Depois pega lá no Novelli Júnior o Ituano. Vai como visitante. Depois, na Vila Belmiro, joga contra o Vila Nova. Depois, vai até o Couto Pereira jogar contra o Curitiba. E depois, na penúltima rodada, enfrenta na Vila Belmiro o CRB. E na última rodada, vai até a Ilha do Retiro jogar contra o time do Esporte. Então, o Santos precisa aí, né? De duas vitórias e um empate. Situação, de certa forma, mais tranquila, né? Para o time do Peixe. Só não pode achar que está tranquila demais. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse é o nosso caminho, né? Desses times aí que estão em busca dos acessos. Fiquem de olho aqui no nosso canal. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Até porque eu vou fazer esse mesmo trajeto aí para os times que lutam contra o rebaixamento. Aqui nós falamos sobre os times da Série B. Então, fiquem sempre ligadinhos daí. E aqui eu vou gerando conteúdo. Um abraço e até a próxima.